Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Atenção! Eu preciso de segredo aqui! HA! AGORA!!! Semente é chamada, eu quero mexer na cara Semente é chamada, é a minha joia rara Semente é no inferno, no autônomo, no verão Semente é você conquistou meu coração Semente é a minha joia rara Semente é chamada, é a minha joia rara Semente é chamada, é a minha joia rara Semente é chamada, é a minha joia rara Me abriu, né, atrasou Com o início do Cauch secondary O FIÊ Vem feche de mata, eu quero enxergar a terra Vem feche de mata, é a minha joia rara Vem dentro do inferno, no autor do penal Vem dentro do inferno, que é o meu coração